Plantão Tiago Almada no canal Fogão do Meu Coração Pois é, novidades da negociação entre Botafogo e Tiago Almada Parece que o Atlanta enviou uma contraproposta E eu vou te contar detalhes de tudo o que está acontecendo E principalmente o que o Atlanta está fazendo com essa contraproposta Que calma, não acaba a negociação Não faz o Botafogo ser obrigado a pagar isso E muito menos, faz com que o Botafogo saia Realmente se afaste 100% da negociação com o Tiago Almada Então eu vou te contar mais detalhes Não se desespere comigo que eu vou te contar tudo depois da intro Salve, salve rapaziada, eu sou o Gustavo Marim Está começando mais um vídeo aqui no canal Fogão do Meu Coração Dessa vez um plantão Plantão devido à situação do Tiago Almada Que teve uma atualização, nesse caso tão importante de jogador Que pode ser aí de maior impacto do Botafogo nesse mercado E no futebol brasileiro também nessa janela Assim como na primeira que o Botafogo trouxe O Luiz Henrique, o Botafogo tem como objetivo para essa Trazer Tiago Almada Jovem destaque da Argentina No caso, o argentino, né? Que está jogando na MLS No Atlanta United dos Estados Unidos Vários dias aqui, em vários vídeos A gente vem conversando sobre essa situação Porque ela está muito nativa, né? Até aí nos últimos dias é muita proximidade do caso Está tendo muitas notícias, muitas atualizações O caso Almada voltou a ser um ponto fundamental A ser tocado pelo Botafogo, pela torcida e pela mídia alvinegra E a gente aqui não deixa passar nada Por isso também corremos E adiantamos, tem nosso vídeo às seis da noite Estamos postando esse vídeo às cinco e meia Devido aí ao plantão, né? Almada, o quanto antes eu puder te informar Eu vou te informar E assim não tem sido diferente Antes, deixa o like Se inscreve no canal que é muito importante Seu like é fundamental Vamos rumo a mil likes nesse vídeo Tenho certeza que a gente vai ser que bater Vambora Deixa o teu dodão like aí Não custa nada para colaborar com o nosso trabalho Indicar também nosso trabalho para mais botafoguenses Para o YouTube entender que é um bom conteúdo Enfim Vamos de fato ao que interessa O Atlanta enviou uma contraproposta Que o Botafogo havia feito E isso balançou um pouco ali as estruturas do Botafogo Só que não acabou E assim, até na forma como vem noticiado Parece que o Botafogo acabou Não, o Botafogo está fora Se afastou, acabou Mas não é bem assim Vou te contar detalhes aqui Para que a gente possa destrinchar Tudo que está acontecendo entre Botafogo e Tiago Almada E o Atlanta Vamos lá Vamos lá Que eu te conto tudo aqui nesse vídeo Bora então lá para mostrar para vocês aqui a matéria Matéria então aqui já no nosso site Fogão do meu coração .com.br Matéria essa Fundamental para a gente entender tudo Essa matéria foi retirada do blog Do Diogo Dantas Do O Globo Então, dando os créditos aqui a ele A gente fez a notícia Importante para entender tudo Vamos lá Contraproposta Atlanta perde 25 milhões de euros Por Tiago Almada Botafogo recua Mas segue vivo Isso é importante de pontuar Na matéria O Botafogo chegou a apresentar A proposta de 20 milhões de euros Cerca de 115 milhões De reais No entanto Segundo o blog do Diogo Dantas Do O Globo O clube americano Com o faro alcançado para bons negócios Fez uma contraproposta De 25 milhões de euros Cerca de 144 milhões De reais Deixando o Botafogo Em um impasse Lógico que o Botafogo ficou meio que E agora Caiu ali Vambora Então temos a proposta Que eles querem Mas calma que vou terminar de ler Depois eu vou destrinchar Para vocês tudo aqui O desejo de John Textor Dono do Botafogo Em contar com a Almada Era evidente Mas a realidade financeira E necessidade de priorizar Outras negociações Como a inovação De alguns jogadores Importantes do elenco Acabaram pesando Na decisão também De renovar logo Primeiramente Antes de qualquer outra coisa Com o Botafogo Por sua vez Já havia desembolsado 20 milhões de euros Pela contratação do atacante Luiz Henrique E a pedida do Atlanta Sonou um obstáculo grande Nesse momento Agora é aguardar As próximas cenas Dessa novela Que parece estar chegando ao fim Sendo positiva Ou negativa Enfim O importante A gente ressaltar aqui agora É entender Vamos tentar destrinchar Essa notícia Que trouxe aqui O Diogo Dantas Do Globo O Botafogo De fato Foi da proposta De 20 milhões de euros Já falou aqui várias vezes E foi confirmada Mais uma vez Proposta essa Que na época Foi recusada E o Botafogo Deixou ser sinalizado Que a proposta existia ali Logo após isso acontecer Agora Na verdade Nesse momento Sai a notícia De que Houve essa contraproposta De 25 milhões de euros 5 milhões de euros a mais Que parece pouco Se você fala 5 milhões a mais Só Com futebol Mas é 5 milhões De euros Isso já é basicamente Uns 35 milhões De euros a mais 30 milhões de euros a mais Pelo menos Então De reais 30 milhões de reais Perdão A mais Então Já é um valor Muito significativo Para você dar Num cara Já estava dando 20 milhões de euros Que já é muito Futebol brasileiro Tanto que O Botafogo Quando contratou Luiz Henrique Por esse valor Foi a maior Da história do Brasil E agora Eles estão pedindo 25 Seria aí Ainda muito Mais caro E aí entra aquele ponto Primeiro de tudo Vale pagar esse valor Antes da gente Distincular Vale pagar Comenta aqui embaixo O que você acha Se o Atlanta Realmente estiver Irredutível E esse for o único Valor Vale pagar Esse valor Pelo Armada Eu quero o seu Comentário aqui embaixo Que é muito Muito importante Mas depois disso O que é Gustavo Essa Atitude Do Atlanta O que eles estão fazendo Gente O Atlanta Está indo para o All In Está indo para o Tudo ou Nada Tá É importante A gente entender aqui A gente conversou Na live de ontem Para quem estava aqui Ontem à noite Inclusive Virou um corte Aqui no canal Hoje O vídeo de meio dia Foi o corte Da live de ontem Eu falei isso O Atlanta Tem contrato com a Almada Até 2025 Apenas Até Metade De 2025 No caso Uma temporada Para eles Dura Da metade de um ano Até a metade do outro Então Vai começar agora A temporada lá fora Por exemplo E vai terminar No ano que vem Esse é um exemplo E aí O contrato com a Almada Vai até metade De 2025 Ou seja A partir de Início de 2025 Ou melhor Final de janeiro Final desse ano Dezembro Janeiro O Almada Já poderia E como até informou O GE Assinar um pré-contrato Com qualquer outro clube Já falou isso aqui Por isso O Atlanta Precisa ir por tudo ou nada Ou o Atlanta Vende nessa janela Ou vai se arriscar E não vender O Almada E perder de graça Para qualquer outro clube Vê a pré-contrato E aí Qual foi a alternativa Da Atlanta Vou pedir o máximo Que eu posso conseguir Por mais que 25 milhões Seria loucura Beleza Então vou pedir o máximo O topo que eu posso pedir É 25 milhões de euros Lá vou eu O Botafogo não queria Vamos chegar o Botafogo Então liga pra eles aí E fala Até aceito Mas por 25 milhões Vocês querem? Primeiro O Atlanta já deixou claro Eu preciso vender O Almada Essa contraproposta Ficou claro Eu preciso vender O Almada Vocês querem? Botafogo Como é bobo que nem nada Botafogo nem um pouco bobo A gente sabe disso Sabe que É negociável Sabe que o Atlanta Precisa vender Sabe que existe Uma certa pressão E aí Cabe agora Esperar os detalhes Próximos Da negociação Botafogo Feita a proposta de 20 O Atlanta Também mandou 25 E pode acontecer Agora o Botafogo Tentar Voltar pra 20 E negociando Negociando No ruim No ruim Termina em 22 Em 23 Nem eu Nem você Isso é uma negociação Gente Então assim Botafogo Pede 20 Eles pedem 25 Vamos ver Onde vai terminar isso Falar que o Botafogo Recuou 100% Saiu do negócio Não, é mentira Não saiu ainda Mas é lógico que recua Você tem uma proposta Que já é alta E a sua proposta Não é Uma contra proposta Depois Pra um valor ainda mais alto Óbvio que você recua Mas aí você recua Repensa E volta a negociar Tá Então É isso que eu falei A novela Almada Está chegando ao fim Seja ela No esfecho positivo Ou negativo Uma coisa é O Atanta quer vender o Almada Tá claro isso Precisa vender o Almada Agora Será que o Botafogo Vai pra lá pra Europa A gente não sabe Até então Teoricamente Não tinha recebido Nenhuma proposta Da Europa o Almada Será que o Botafogo Vai conseguir fazer Um jogo de cintura E levar o Almada Pelo valor que o Botafogo Quer de 20 milhões Ou até mesmo 21, 22 milhões De euros E será que vale esse valor Quero a tua resposta Aqui embaixo Mas O mais importante É que a gente entenda Não tem nada Acabado Tá Não tem nada Acabado Existe negócio ainda Agora Temos que esperar Temos que ver O que o Botafogo Fará Nos próximos capítulos Dessa novela E principalmente E principalmente Aqui nesse caso O Atlântico O Atlântico precisa vender E a gente precisa Ter atenção a isso Tá O negócio é isso Irmão Um manda proposta Outro manda contraproposta E uma hora eles chegam Num Ou não chegam Ou se chega Ou se chega no consenso Ou não chega E aí quando não chega Não tem negócio Vamos ver Só o tempo dirá Agora Continua nas mãos Do John Texo E do Botafogo Do Atlântico E obviamente Do jogador Vamos ver Quais serão as cenas Desse próximo capítulo Mas É aquilo que a gente conversou Não tem nada perdido O caso Almada Está em processo Mas está chegando Sim ao seu fim Ou o Botafogo vai Ou o Botafogo racha Agora Chegou realmente O momento De Usar muito a lábia Ou meus amigos Simplesmente Sair do negócio Vamos esperar pra ver Tá É isso que a gente Vai começando E esperando Aguardando As cenas Dos próximos Capítulos De Botafogo Almada Atlanta E pode colocar o Botafogo Fazendo mais uma grande compra Mais outra grande compra record Se tornando A compra mais cara Do Brasil Novamente Assim como foi Luiz Henrique Agora com Almada Será que o Botafogo Vai encadar duas seguidas Em uma temporada Em uma janela Uma Em outra janela Outra Será Que vai acontecer isso É isso que a gente Vai esperar pra ver Caso Almada Ainda tem atualizações Mas tem uma nova atualização Que é a contraproposta Que está feita pela Atlanta Uma coisa a gente pode levar Como consideração Será que o Almada Topa Ou se o Botafogo Chegar lá e pagar 25 milhões de euros O Almada vem Será Então a gente tem que ver Como é que está a situação Lembrando que Se o Deontex Paga 20 ou 25 Seja o que for Ele pode usar o Almada Na Eagle Na Eagle Existe chance Então Esse dinheiro também Vai dar Botafogo Vai dar Eagle Vai virando uma coisa só Tem que levar Isso também Em consideração Tem o Leon Tem o Leon na história Que pode ser Benéfico Botafogo E também pode ser Um ponto que o João Pode falar Cara, vale a pena Investir isso Também pro Leon Vamos ver Quais serão as cenas Dos próximos capítulos Temos mais duas notícias Rapidinhas aqui Antes de encerrar esse vídeo Mas antes Eu peço o seu like Novamente E sua inscrição Falta muito pouco Pra gente bater 86 mil inscritos Ainda hoje Pois é Falta mais ou menos Uns 20 25 inscritos Pra gente chegar A marca De 86 mil inscritos Aqui no canal Fogão do meu coração Conto com o seu apoio Por isso Mais uma vez Eu peço o seu like E a sua inscrição Se inscreva no canal Como a 86 mil inscritos A família Continua crescendo Família Fogão do meu coração Uma notícia Que a gente apurou Hoje cedo Que o Igor Jesus Já esperaram Entre quarta e quinta No Rio de Janeiro Pra se apresentar O Rio de Janeiro Você que não segue Nosso Instagram Tá perdendo Lá e soltam notícias novas Notícias exclusivas Muita interação com vocês E uma delas foi essa Que a gente apurou Pra quem não sabe O Igor Jesus Tá aqui já no Brasil Há um tempo Mas tava em São Paulo E chega no Rio de Janeiro Entre quarta e quinta-feira Pra se apresentar Na verdade O Botafogo Novo reforço Já da segunda janela Chegando nessa semana Aqui no Rio Apurada pelo nosso Queridíssimo Jornalista Aqui da página Pedro Pedro Henrique Nosso Querido do jornalista E pra fechar esse vídeo Não podemos falar Deixar de falar Desse outro ponto Tiquinho E Eduardo Tiquinho Soares A gente sabe muito bem O que aconteceu com ele Uma pena Todas as condolências do mundo Nós estamos realmente De luto por aqui A notícia realmente Me pegou bem desprevenido Ontem Eu fiquei até bem Bem impactado Imaginando como deve ser Terrível Você perder um pai Não tem palavras Então Que descanse em paz O pai do Tiquinho Soares Que nos deixou Um dia de ontem Mais uma vez Todas as condolências A ele e a família Como já postamos Márias vezes Nosso Instagram Nosso Twitter Desejamos todas as condolências E fizemos as devidas Homenagens Ao seu José Enfim E aí Isso culminou E a situação O Botafogo joga domingo Infelizmente O futebol não para E o Botafogo joga E sem Tiquinho Soares Tiquinho Soares Não viaja E assim Completamente compreensível E necessário Não teria porque O Tiquinho viajar Num jogo desse Independente de qual Fosse o jogo Tiquinho Soares Tem que seguir agora O passo a passo ali Enfim Estar com a família dele Que é muito importante Também Nesse momento E Que o Pau volte Se recuperando Que se recupere E assim Ele consiga Entender Infelizmente Essas situações Estão meio complicadas Então Completamente compreensível Tiquinho Soares Não viajou Para Cariacica Para enfrentar o Grêmio No domingo Porém Eduardo viaja Eduardo de volta Ao Botafogo Oficialmente Relacionado Para a batida Contra a equipe Do Grêmio Cariacica Viajou com a equipe Com o Elenco A gente pode ter certeza disso Porque o BTB Sport Nosso parceiro Fez aí Um videozinho Ele foi lá no aeroporto Fizeram live No Youtube deles também E o videozinho Colab com a gente Inclusive lá no Instagram Onde ele mostra Detalhes da chegada do time E dentre eles Tinha sim O nosso querido Eduardo De volta oficialmente Ao Botafogo De futebol regatas Nesse jogo Que importa É um jogo importante Onde o Botafogo Terá a presença Da sua grande torcida Lá do Espírito Santo Que é gigantesca Tem muita gente lá Vai fazer uma grande festa Vai receber o time Grande festa E vai ter mosaico Apenas a primeira vez Assim que eu estou vendo Um mosaico de qualquer time Que seja Fora do seu estado Então parabéns aí Ao movimento Digamos com a gente Mais uma vez Sensacional E o Botafogo Fazendo uma grande festa Não só no Rio Agora também No Espírito Santo Tá bom Enfim É isso cara Vamos ficando por aqui Deixei vocês atualizados de tudo Principalmente do Almada Plantão Almada Tavaon Para te postar esse vídeo aí E mais um interesse De vocês Tá bom Um grande abraço Deixa o like Rumo a 86 mil inscritos Também aqui no canal E tamo junto sempre Até amanhã Fogo Amanhã tem Botafogo